Olá, para todo mundo que assista esse vídeo, hoje eu trago aqui mais uma parte desse jogo aqui, Kirby Super Star, jogo muito bom, jogo maravilhoso, jogo delícia, então eu não estou com o meu poder aqui, estava com o poder do espelho, pelo que eu lembro, bom, então vamos continuar aqui né, aqui, e onde que eu estava, estava, ok, a porta de cima é onde eu peguei o senhor, então vamos tentar ir por aqui, é que o jogo já começa a ficar um pouco mais perdido, eu sei de uma coisa que eu não sou o maior fã desse jogo de exploração aqui, eu acho que esse aqui é o que tem os chefes mais difíceis, quer dizer, não é exatamente os chefes mais difíceis, mas sei lá, é meio, esse jogo que é um jogo dentro de outro jogo, ele é um pouco difícil mesmo, e eu derrubei o baú lá, o fundo do baú né, caiu lá, o fundo do baú caiu ali, peraí, vamos lá, vamos lá pegar os baú aqui, a gente vai ver o fundo do baú né, meu Deus do céu, chega, chega de falar coisas aleatórias, tá, aqui eu tenho que apertar aqui, já abri aqui, parabéns, parabéns, ah dane-se, vai esse barril, barril não, baú, urr, tô entendendo mais nada, o ruim do Superstar é que você, eu descobri aí que você não pode tirar o poder sem, 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 é, tá, sem, sem, sem tipo, fazer isso, fazer o helper aparecer antes, você tem que fazer isso, aí fazer o helper aparecer e depois tirar ele, depois você pode jogar o poder fora, tem que fazer tudo isso só pra poder tirar o poderzinho ali e pá e, é um negócio meio lixo né, sei lá, podia ser melhor, aqui se não me engano, o caminho certo é o, a terceira, é a terceira porta né, esse jogo aqui vocês podem ver que ele é meio travado né, esse jogo, ele é meio, ele é meio, ele é meio pesado pro Super Nintendo até, esse golpe que eu gosto bastante dele, que você faz esse bagulho aqui ó, opa aí, não é assim não, não é assim não, aqui beleza, aprendi esse golpe há pouco tempo atrás, quando eu tava jogando Superstar Ultra no Nintendo DS, aí eu aprendi esse golpe, acho que o Yoyo é, acho que é, o Yoyo é um dos meus, é um dos meus, é um dos meus favoritos, de todas as habilidades do Yoyo, esse, a habilidade do Yoyo é uma das minhas favoritas né, eu acho bem legal usar, espero que no novo Kirby Star Allies tenha mais, o Move Set, essa habilidade seja expandida né, tenha mais ataques, e é claro que continue com os mesmos ataques de antes né, não só mudar os ataques, como deixar os ataques melhores né, tem muito, tem muito poder também, que foi nerfado né, que antes era bom pra caramba e ficou ruinzão, um exemplo que eu posso dar aqui é o Spark, que é a habilidade de choque, que no Returns to Dreamland ele era super bom, era uma habilidade tão apelona que os caras nerfaram o negócio totalmente nos outros jogos, e a lança também, eu não sei porque eles nerfaram assim, eu não achava que era uma habilidade apelona, mas eles foram lá e quiseram nerfar a habilidade né, no Triple Deluxe eles nerfaram, e no Robobot Planet nem sequer apareceu a habilidade né, que é um pouco estranho né, porque essa habilidade aí era uma das melhores habilidades aí, os caras foram lá e tiraram assim, sem mais nem menos, não tiveram nem consideração, opa, vai ter um baú, baú, fundo do baú velho, opa, vai, abre o baú, ae, peguei velho, ó uma moeda de 100 dólares velho, que isso bicho, tô ricaço, é claro que né, não vou pegar todos os baús, porque eu sou um lixo em pegar baú velho, dá pra dar uma olhadinha aqui, só matar o bicho, inclusive vou tentar, se eu lembrar, vou tentar jogar o arena com, jogar o modo arena com o yo-yo velho, vou tentar usar o yo-yo pra arena velho, acho que é uma habilidade boa, preciso treinar também, vou jogar com essa habilidade, que eu sou meio ruinsão, o que que é isso aqui, é um míssil? Bizarro, o que que tá fazendo um míssil dentro do baú velho? Oxa xa xa, sobe! Oxa, ah, os espinhos né, eu tava prestando atenção desses espinhos, esqueci disso aí, não, o negócio bate no espinho se foi, sacanagem demais com a minha pessoa, peguei, peguei, vai, o espelho da verdade, não é o amazing mirror, é o espelho da verdade, eu não sei falar a palavra truth, não sei, enrola minha língua, o que que eu pego aqui? Acho que eu vou pegar o Rocket, Rocket, Rocket Science, será que dá pra fazer aqui? Nossa, pior que dá pra fazer esse golpe, olha isso, caramba! Eu pensava que esse golpe só tinha surgido no Robobot Planet, parece que eu me enganei né? Tá, vamos lá então, você segura aqui ó, geralmente você vai fazer isso aqui, ó, vou te mostrar, quer dizer, vou mostrar para você, mostrar é uma palavra muito singular, né, tá, aqui é só defender aqui ó, aí ó, tá vendo? Você faz isso, mas se você fazer isso aqui ó, você pode guardar e fazer isso aqui ó, pum, peido poderoso! Tá, vamos lá! É, curti essa habilidade, velho! Acho que é a primeira vez que eu estou realmente curtindo a habilidade do Jet, geralmente eu não gosto tanto do Jet. Principalmente para esse boss aqui, a habilidade do Jet acho que funciona bem. É só fazer isso aqui, pá, e já derrota ele. Agora vai vir um mago, né? É, passei por ele aqui, tão rápido que eu fui, velho! Tá, ele vai tentar me atacar aí? Não! Beleza, mora aí de novo, 9 de dano só! Vai! Aí, já tem um pouco mais de dano nele do que antes! Opa, defender! Pra quem não sabe pra quê, se você quiser defender é só apertar L e Egg, né? Bem, bem simples assim. Ó, você vai ganhar uns pontos de experiência aí que não servem pra nada, né? Depois surgiu o Kirby lá, Team Clash, que é o... Que é um jogo meio RPG do Kirby, não é nesse estilo, mas é um... Mas é um jogo que você faz as quests lá. É um jogo legal, mas eu acho que é um... Sei lá, eles devem inventar mais boss novo pra aquele jogo. Porque, sei lá, achei meio enjoativo, porque você joga os bosses, mas é tudo de outros jogos do Kirby. E isso é uma ideia legal, mas... Devia ter mais conteúdo original, né? Sei lá. Acho que os jogos do Kirby tem um problema nisso, né? Eles colocam vários chefes antigos, mas... Queria que eles colocassem mais conteúdo original. Também. Ah, chegamos no castelo aqui, velho! Castelo do Cavaleão. Vamos lá, então. Vamos salvar aquilo do jogo. Só pegar aqui, pá. Já tá com vida inteira. Vamos salvar aqui. Bom, vou só... Ah, não dá pra entrar por aqui, né? Que saco! Tem que entrar por aqui? Ah, dá sim. Porque a porta não tava no meio, né? Vamos lá. Ué, não dá pra quebrar ali? Como assim? Era pra dar pra quebrar aqui, velho. É, sei lá. Acho que o ataque ele sai pra baixo só, né? Tem uma dessa mola aqui que faz aqui tipo alta... Altos e loucos aqui. Alô! Pega aqui, beleza. Dá o jump. Na verdade, esse castelo aqui, ele não é necessário a gente tá entrando nele. Tá? Não ser que a gente queira completar 100% do jogo ali e pegar todos os baús. Como eu não quero, eu nem deveria estar entrando nesse castelo. Porém, eu vou... Eu vou entrar sim, só por causa que eu quero... Eu quero... Apesar de eu não pegar todos os baús aqui, eu queria mostrar como é que é o castelinho aqui, né? Também tem um camaleão aqui. Cara, eu queria passar direto pelo... Pelo... Pelo canhão aqui, mas não dá. Dá? Morreu ali? Morreu! Saia! Ó, uma vidinha pra nós. Saia daqui, ninja! Safado! Pior que eu nem lembro, não, de que você acha o boss desse lugar, né? Que aqui é um labirinto do capeta, né? Eu demorei, eu demorei muito tempo pra descobrir que esse... Essa parte aqui desse castelo não era obrigatório. Eu só descobri que não era obrigatório quando... Quando eu joguei o... O modo história do Mera Knight ali, né? Mera Nightmare. Que tem no Kirby Superstar Ultra. Que o castelo ali é fechado, não tem como você entrar no castelo. No modo história dele. Quando você passa essa parte, o castelo tá tudo trancado. Aí eu fui ver se no Kirby também dava, tipo, pra passar direto. E dava pra passar direto mesmo, velho. Você não precisa entrar no castelo. Tanto que, inclusive, quando eu... Quando eu fiz a... A série... No meu canal principal, né? No Kirby... No Kirby Superstar. Eu... Naquela época eu não sabia que dava pra você passar direto pelo castelo. Se eu soubesse, eu teria feito. Ô caramba. Mas... Aí, sai fora. Aí dá pra pegar aquilo ali, né? Só que eu tinha que... Deixar o chão inteiro e matar o cara de uma forma suave, né? Não tem problema, não. Ixi. Ó. O jet até que é bom pra esses bichos, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Sai! O computador já começou a pegar fogo. Da hora vida. Ahn... Nossa. Tô comendo a vida no talo só. Tomar um golpe só já morro. Opa! Peraí, peraí. Que saco. Vou ter que invocar o Helper. Não quero não, não quero não. Acho que o Helper no Superstar, ele é um... Ele era meio chato, né? Mas... Aposto que no Star Allies vai ser bem legal o Helper. O Helper realmente vai ser Helper, né? Porque a Inteligência Artificial deles... Com o passar do tempo melhora, né? Na época do Superentendo, a Inteligência Artificial devia ser assim, ó. Um cocô. Ou só nesse jogo aqui que a Inteligência é meio burra mesmo. Inteligência Artificial, caramba, né? É burrice artificial. Porque... Porra, bicho. Helper é burro que dói, mano. porra, bicho. Vamo lá, morra! Ah, acho que a gente já tá chegando no chefe. Tem que tomar cuidado com... É, tem que tomar cuidado com isso aqui, meu. Porque esses negócios aqui, eles queimam você pesado. Se encostar. Toma aqui, aqui, aqui. Aqui é só tomar cuidado, meu. O cara é da balada, tuts, 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 como assim, tuts, 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 tuts é da balada, oxi, não, 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 peraí que eu vou, aqui, não tem nenhuma porta aqui em cima não, pra cá mesmo, só tô seguindo o caminho, ah, o cantor, eu não vou pegar o cantor agora não, eu prefiro, eu prefiro ficar com o yo-yo mesmo, dá pra mim dar conta, vamos lá, aqui é só outro caminho, subindo, subindo de novo aqui, vamos subir aqui, o Kirby parece que ele tá pesado, né, o cara fica tão gordo que não consegue nem subir os negócios, opa, temos aqui um baú, o que que temos aqui? armadura, delícia de armadura, ah, não, o pedra escrota, pedra de crack me matou, nossa, maluco, onde que eu voltei? Enfim, galera, vou ficando com esse vídeo por aqui, e é isso aí, falou e fui, dê like aí e se inscreva no canal Gerações Game